Diz Jesus, vem, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. Jesus falou para você vir ao encontro dele. E você já notou que quando você vai ao encontro de Jesus, você anda segundo os seus caminhos, você anda sobre as águas, as coisas fluem, as coisas funcionam na sua vida, mas você já notou que quando você começa a reparar para fora, as coisas que estão acontecendo ao redor, a força do vento, você começa a afundar? Então Jesus te diz, olhe somente para mim e você andará sobre as águas. Deus abençoe o seu dia.